Sagitário, horóscopo do dia para o signo de Sagitário. Sagitário, sabe aquela energia perigosa de ontem? Ela continua ainda no dia de hoje. É que a Lua segue o bar em Ares e fecha na parceria com Marte, que apesar de estar em marcha direta, forma um aspecto tenso ao trio de planetas que se encontram em Capricórnio. Isso significa que poderão correr reviravoltos imprevistos no campo profissional, que forçarão você a modificar seus planos e resultados. Tem gente que vai ficar de mau humor. Em resumo, os aço tiraram o dia para atrapalhar seus projetos pessoais, que vão fazer de tudo para colocar em seu caminho alguns obstáculos. Mas não chora, não coleguinha, porque essa é a sua chance de adaptar as novas circunstâncias produzindo ideias criativas em sua mente. Não queixe pelos desafios. O destino lhe envia somente o que é necessário. Mas encontre neles os tesouros escondidos que servirão para enriquecer seus planos futuros. Se você está solteiro ou solteira, afinidade amorosa com escorpião, com gêmeos, touro e arias. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, ele joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só pare e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente, para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar sua vida. Mas como? Então, faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas lhe enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar. E profissional. Você merece ser feliz. Sim! Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo. A promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês. 24 e 90, o seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde pra você e sua família. Fale pra você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu, isso mesmo que você ouviu, que seu dia seja igual à vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou o seu coração, fez sentido pra você, aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. E se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! E se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, né? E se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, né? Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo Sigo 9, Sigo 9 no YouTube e também no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Tchau!